Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan, tenho 16 anos, estou aqui no concerto smart franqueado junto com meu cunhado, a gente é da Praia Grande, a gente está tentando um novo ramo, concerto de celular. De início eu fiquei realmente assustado, porque eu conheço um pouco, mas nunca nada sobre celulares ou algo assim. Mas depois eu vi que o pessoal que está aqui ajudando, ensinando, são muito prestativos, ensinam muito bem, são diretos, ajudam em dúvidas e a cada dia eu sinto que estou adquirindo mais informação, tudo o que eu preciso, estou absorvendo bastante coisa e é isso, espero que dê certo na franquia, eu, meu cunhado e minha irmã e é isso.